Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que estende a terra sobre as águas. A vida em nosso planeta é o maior milagre do universo, e não há igual. Esse equilíbrio cria o espaço onde o ser humano é capaz de viver em equilíbrio. O nome sagrado, Shaddai, representa a força da inteligência cósmica que diz em hebraico Dai. A luz quer expandir e, se há existência de límites, não haveria espaço para o recipiente existir. A terra representa a força do julgamento, enquanto a água é a da misericórdia. Em nossa vida, enfrentamos situações onde é necessário agir com julgamento. Porém, não podemos esquecer que, mesmo nessas situações, temos que manter a compaixão. A oitava bênção, dirigindo os passos do homem, diz nosso Sidur. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que dirige os passos do homem. Essa bênção é para pedir a luz que nos guie em nossa jornada espiritual, para que nos mantenha no caminho certo. É importante pedir, como Davi, essa orientação ao Eterno. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Temos muitos textos no sentido de pedir a Elohim que nos mostre o caminho. Diz o texto, faz-me-as ver o caminho da vida na tua presença à fartura de alegrias, à tua mão direita à delícias, perpetuamente. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Vamos agora, então, para a nona bênção. É tu que provei todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que proveis a todas as minhas necessidades. Antes de pedir algo novo, temos que agradecer, primeiro, por tudo o que já possuímos. Essa bênção foi selecionada pelos sábios para agradecermos principalmente pelos nossos sapatos. Segundo a cabala, nossa alma já preparou tudo para nós, até o cardarço dos nossos sapatos. Tudo foi providenciado, mas temos que seguir o caminho que a alma preparou para a realização de nossa missão. Afim de permanecermos no caminho certo, temos que dominar o lado esquerdo pelo lado direito. Segundo esse conselho, temos que colocar primeiro o sapato direito e depois o esquerdo. Em seguida, amarrar o cadarço do lado direito e depois o esquerdo. A décima bênção, fortalecendo Israel com bravura. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que fortaleces Israel com bravura. O termo Israel é um código e não se refere a um povo específico. O Soar explica que Israel refere-se à consciência da alma de qualquer pessoa quando atinge o nível das três sefirot superiores. Keter, coroa, rojomá, sabedoria e biná, inteligência. Para que ela não novamente, para que ela não novamente, na influência das energias negativas, caia nessas negativas, ela necessita de bravura e coragem. É interessante notar que a soma das primeiras letras, das últimas três palavras, tem o mesmo valor numérico da palavra hebraica Ahavá. Que em hebraico significa amor. Décima primeira bênção, coroando Israel com esplendor. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que coroas a Israel com esplendor. A palavra em hebraico para esplendor é Tifhará, da raiz Tifere. Tifere vem da palavra pe-er, que significa orgulho. O ser humano é considerado o soberano do universo. É o orgulho da criação. Ele pode ser assim somente quando conecta a sefirah Tifere, coluna central da triade superior de Maguim Davi, a estrela de Davi, com sefirah Keter, que conecta as dez sefirot com o infinito. Décima segunda bênção, por não ter sido feito um idólatra. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que não me fizeste um idólatra. A mulher diz uma mulher idólatra. O termo idólatra se refere a uma pessoa que não reconhece a existência da luz. Nem sua bondade infinita é incondicional. Essa pessoa vive na dimensão do efeito e não é capaz de ver a causa, vivenciando o caos. Essa bênção fortalece a consciência da alma em nossa mente, para que percebamos durante o dia que tudo o que acontece não é por acaso e tem um propósito positivo. Mesmo que não sejamos capazes de enxergar naquele momento, agradecemos também pelo retorno de nossa alma original depois do sono, por ela não ter sido trocada por um espírito negativo que poderia contaminar nossa mente com idolatria e blasfêmia. Décima terceira bênção, por não ter sido feito escravo. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, rei do universo, que não me fizeste um escravo. A mulher diz uma escrava. O escravo é aquele que sempre se sente vítima das circunstâncias. Ou alguém que sempre reclama de que as coisas na vida não são boas. E acredita que quanto mais reclamar, maior será a chance para que mude. O escravo é uma pessoa sem livre arbítrio e que não tem como determinar o seu destino. Essa bênção nos ajuda a superar a nossa tendência de reclamar e ter atitudes proativas e, por fim, necessário, a conseguirmos uma verdadeira mudança em nossas vidas sem ficar esperando que a salvação venha de algo ou de alguém. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nossas vidas. A décima quarta bênção, por não ter sido feito mulher. O homem tem a obrigação espiritual de cumprir 613 mandamentos ou preceitos, enquanto a mulher tem menos preceitos a cumprir para evitar que alguém, o homem, caia na armadilha das reclamações, alegando que a vida dele é mais difícil do que a da mulher. Essa bênção ajuda o homem a manter sua conexão com a luz e ser grato pelo trabalho espiritual que tem a cumprir. Na realidade, o sexo se completa, completa-se um ao outro e não existe razão para reclamação ou ciúmes. Segundo os sábios da Kabbalah, o homem tem mais preceitos a cumprir porque nasce menos competente espiritualmente do que ela. Os preceitos, portanto, são meios para ajudá-lo a atingir o nível necessário da consciência espiritual. O principal preceito do homem é fazer restrição ao desejo de receber o que a mulher representa para ele. E por isso é preciso casar-se e ele também. Claro. Através do casamento, ele santifica a mulher transformando o desejo de receber por si mesmo em desejo de compartilhar. A mulher representa o desejo de receber por estar mais próxima à luz, cuja intenção é compartilhar. E a mulher que recebe a luz ajudando o Criador a manifestar a intenção dele. Agradeço, amados, os comentários. É muito bom nos imbuirmos dos conhecimentos práticos para satisfazermos a vontade do Eterno. Da compreensão do que estamos agradecendo, que são bênçãos comentadas pelos nossos sábios para nos ajudar. Os efeitos dela nos trazem muitas recompensas. Muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.